Olá, pessoal! Eu sou a Jéssica e esse é o Letras na Rede. No vídeo de hoje, vamos falar sobre escritoras brasileiras do século XIX. Vamos tratar sobre a vida e a obra da gaúcha Ana Euridze, Eufrosina de Barandas. Ana Euridze nasceu em Porto Alegre, em 1806. O seu nome verdadeiro era Ana da Fonseca Barandas, mas a escritora preferiu assinar os seus escritos como Ana Euridze, Eufrosina de Barandas. Ela foi a primeira cronista e novelista brasileira e também escreveu poemas. Mesmo assim, infelizmente, como tantas outras escritoras, o seu nome nem ao menos é citado nos livros de história da literatura do Brasil. Durante muito tempo, os poucos pesquisadores que citaram a escritora em suas obras sabiam muito pouco sobre a vida e a obra de Barandas. Mas graças a uma longa pesquisa feita pela professora Ilda Flores, hoje temos acesso a muito mais informações sobre a Ana Euridze. Ana publicou apenas um livro, O Ramalhete, ou as Flores Escolhidas no Jardim da Imaginação, no ano de 1845. Ele consiste em uma coletânea de variados gêneros textuais, poemas, dois contos, uma pequena novela e uma crônica. Nos versos de Ana Euridze, há um predomínio de sonetos e glossas, nas formas poéticas. Há valorização da mitologia e dos mitos gregos, a discussão do amor como temática universal, a valorização da razão em detrimento ao sentimentalismo, e o eu lírico se expressa principalmente usando a primeira pessoa. Mas nem sempre aparece a marca do gênero feminino por parte do sujeito lírico. O ser amado aparece representado na figura de Jacínio, um homem que se mostra sempre distante do sujeito poético e que lhe causa, em função disso, saudade e sofrimento. Já nos textos em prosa, as mulheres da narrativa apresentam posicionamentos e pensamentos bem definidos, são racionais e visam a liberdade. Elas são autônomas e discutem, defendendo seus ideais, refletem sobre política, reivindicam seus direitos. Já as personagens masculinas, oprimem, deixam-se levar por suas emoções e são cruéis. Elas demonstram se deixar levar por egoísmo e interesse, e por esse motivo, causam mal para si e para aquelas à sua volta. Além disso, elas interferem na vida das mulheres, obrigando-as a serem dependentes, mesmo contra a sua vontade. Na novela Eugênia, ou a filósofa apaixonada, texto que abre o livro Ramalhete, há a temática do casamento arranjado, através de uma história de amor fracassado, em que a honra e o amor se opõem nas atitudes das personagens. A protagonista, Eugênia, era uma filósofa que tenta entender o amor. Ela era uma mulher independente, morava apenas com uma aia, que lhe fazia companhia, e demonstra que não possuía interesse em casar-se, e muito menos em amar alguma pessoa. Pelo contrário, tentava fugir desse tipo de sentimento. Opondo-se a ela, está Dolival, um homem sensível e apaixonado, que se deixava dominar pelos sentimentos. Os dois acabam se envolvendo, mas logo precisam romper, por imposição do pai de Dolival, o Leandro. Ele combina para o filho um casamento por interesse, para poder se livrar de uma alta dívida. O casamento acabou não obtendo êxito, pois o Dolival não conseguia esquecer a Jaume, filósofa. Não apenas enlouqueceu, como também matou Eugênia, e depois cometeu suicídio. Já no conto Diálogos, discute-se a participação política das mulheres durante a Revolução da Roupilha. Através de uma conversa entre três personagens, Humberto, Marina e Alfredo, percebemos diferentes pontos de vista sobre a politização feminina. As duas personagens masculinas apontam opiniões em que a mulher é rebaixada e excluída de qualquer vida política, pois esses entusiasmos não eram considerados próprios das mulheres. Eles acreditam que era ridículo em uma mulher dissertar sobre política, e que as mulheres deveriam ficar concentradas apenas com as atividades domésticas. Já Mariana, que em momento algum aceita o que é dito pelos dois homens, confronta-os com opiniões fortes. Afirma que os homens têm receio do poderoso império que as mulheres exercem sobre eles, e com isso, vindam-se, mandando que elas se restringam a costuras. Mariana rebateu todos os falsos argumentos dos parentes, apontando opiniões críticas. Em um dos argumentos finais, Mariana aponta que vê homens e mulheres como iguais, e não como seres diferentes. Ela sublinha a opressão por parte dos homens com relação às mulheres, o que julga ser algo incoerente, e afirma que ambos deveriam ser vistos da mesma maneira. Na crônica Uma Lembrança Saudosa, a autora fala sobre o sítio Belmonte, o lugar em que viveu com a família. Trata-se de um texto repleto de sentimentalismo e saudosismo. Ela contrasta a atual situação do sítio com as belas recordações de infância. Depois, nada disso mais existia. Ela afirma que tudo desapareceu, havia canhões e a destruição da guerra. Isso aconteceu em função da ocupação dos farroupilhas em 1836. O texto que finaliza a coletânea é o conto A Queda de Safo, ou O 5 de Maio, Alegoria. Nele se discute o desindano amoroso, utilizando a mitologia grega. Remetendo à figura lendária de Safo, a escritora aborda os males causados pelo amor devido à perda da razão. No texto fica clara a intenção moralista da autora para explicar aos jovens conselhos para que eles não percam o juízo em função das emoções. Espero que tenham gostado da nossa conversa de hoje. Leiam as escritoras brasileiras. Elas têm muito a nos ensinar. Até a próxima. Tchau. Ficou com alguma dúvida? Você pode deixar suas perguntas aqui nos comentários deste vídeo ou interagir com a gente nas nossas redes sociais. Todas as terças e sextas trazemos novos conteúdos para você. Quer ficar por dentro de tudo? Aproveita e segue a gente. Você nos encontra em todas as mídias pelo arroba Letras na Rede. Até mais!